Música Hoje eu estou fazendo um corre aqui de V-Blade Porque eu estou sem a Sport Glide, então a V-Blade está sendo a moto mais utilizada Foi meio um vacilo cara, eu esqueci que minha carteira estava vencida, minha carteira de motorista e de piloto, óbvio E aí agora eu estou na correria do caralho para poder fazer a renovação antes de vencer uns 30 dias Porque eu fui burrão e esqueci completamente que essa parada ia vencer esse ano E aí logo numa semana que eu tenho um milhão de coisa para fazer Então eu estou numa correria danada Estou colocando uma V-Blade Há um estranho nela aqui porque a manutenção dela está completamente negligenciada Tem muito tempo que não dá uma geral na moto Estou precisando trocar óleo Precisando fazer ajuste de válvula dela A única coisa que eu fiz aqui recentemente nela foi mexer com freio Troquei vela, né? Preciso ajustar bengala também Você vê como é que ela está chimando Fácil você soltar o de bola e começar a avançar pra caralho Isso aqui é bengala ruim Trocar o óleo das bengalas Ver se tem que dar um up nas molas Trocar molas, essas coisas Eita caralho E para variar agora a gasolina está acabando também Todo cagado hoje, está foda Eu estou levemente atrasado Tem que chegar lá meio-dia e... Meio-dia e quarenta, já são meio-dia e meia Mas eu acho que é mais fácil eu chegar em cima da hora do que não chegar Eu vou dar uma colada nesse custo aqui E nem por uns 10 pontos Porque senão eu estou ferrado É uma foda que parece que está cheia essa merda Vamos ver o que pega É isso aí, galera Pô, eu tenho 30 contas de gasolina ali Só pra garantir que a mulher morrer no caminho Tá fácil pra ninguém, viu? Ué, eu já tô chegando no limite Tá certo que eu acho que o GPS deu uma vacilada Porque eu fui no posto, aí ele achou que eu tava no outro lado da rua E recalculou uma distância maior do que ele precisava Mas... Aqui vamos nós, né? É mais um episódio da série Da V-Blade Tirando pessoas de situações complicadas E dessa vez A pessoa sou eu mesma Porque eu fui burrão, velho Eu sabia que minha carteira tava pra vencer Eu só não sabia que ela já tinha vencido, tá ligado? E aí quando eu fui ver Eu tinha poucos dias pra resolver a parada E coincidiu logo com a semana Que a Sport Glide Tá recebendo o tratamento estético lá Que eu enrolei o ano inteiro pra fazer, né? E aí na semana que eu falei Ah, essa semana vai ser tranquilo E tal Se não, meu irmão Cacetado de coisa que eu tive que resolver essa semana Coisa de trabalho Coisa de saúde E agora a carteira Não tá fácil, não Mas a verandinha é É assim mesmo Ela é A moto que salva a pena aí mesmo Oitantinho assim Até porque essa pista aqui também não é grande coisa E daqui a pouco começa a ter radar 40 também Então não adianta nada Ops Acho que eu tomo uma leve multa, hein? Essa curva aqui é sempre meio intensa Principalmente quando tem uns caminhões assim do lado Alô! Alô! Essa aqui é a placa do Teuvino, o centro de Samará. E esse castelo aí? Aleator! Eu pensei várias vezes em avançar aquele sinal ali, mas eu sou muito bundão para fazer isso. Imagina, ainda mais aqui. Tem uma polícia civil bem aqui embaixo, tem um detran aqui embaixo. Aí, eu vou lá e me ferro e me compro de cara com a polícia. Imagina que bosta! Desnecessário, né? E eu tô achando que eu tô indo para o lugar errado. O GPS tá me fazendo fazer um negócio. Não é o endereço que eu conhecia antes. Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Tá a 190 metros! Vou virar ali e ver que pega! Deixa eu virar, Felipe! Eu ia me ferrar muito se eu tivesse ido direto sem GPS, viu? Porque o endereço mudou e eu nem tivesse percebido. Merda zero! Não entra aqui! Tudo que eu precisava, hein? Não, na moral... Nossa, vou ter que fazer coisa pior do que eu não queria ter feito antes. Subir no passeio! Que bosta! É assim que dá bosta, né? Fazendo um tanto de cagado pra não perder o horário. É isso aí! Chegar em casa tem que dar um reaperto na mebreia de inteira! É, hoje nós vamos saber se as malas que eu coloquei na mebreia já aguentam o tronco, viu? Calma aí, joga! Cheguei na porra do lugar! Cheguei na porra do lugar! Ah, é isso aí, ó! Que carniça! Música Música Mas é isso, né? Bora pra casa. Não adianta ficar chorando as pitangas, né? Por quê? Porque está feito, está feito. Agora é correr atrás desta merda Tô na volta aqui De ter passado em Sabará As maletinhas da V-Blade Pegam Estão 100% Na minha oposição, não soltou Eu realmente não é com medo Porque as ruas de Sabará são uma tristeza, né, velho E deu tudo certo, não soltou Sobreviveu ao chacoalhamento lá Tranquilaço Então Podemos dizer que A instalação da bolsa no rackzinho foi sucesso 100% sucesso Sobre o bagulho da carteira Infelizmente eu me ferrei Vou chegar em casa Vou tentar marcar pelo plano de saúde O oftalmologista, né, pra fazer o tal do relatório Minha carteira tem mais 10 dias só de validade Então eu tenho que resolver isso agora o mais lá possível Porque se eu não conseguir Só conseguir, tipo, depois da virada do ano Já vai dar ruim Porque eu vou ficar sem carteira E assim Eu nunca ouvi falar de que Era obrigatório esses anos O Detran sabe que eu sou diabético Desde quando eu tirei minha primeira carteira Nunca me pediram esse exame Então Sei lá que porra é essa, né E aí, esse vídeo vai fechar aqui Nas curvinhas de Sabará MG262 Eu sou o Conqueraz Se você for no canal do Conqueraz Sem mão aí Pelo finalização Bad Vibes Tomei puto O jeito é ficar triste Eu ficar puto Então eu tô puto E até o próximo vídeo Valeu Tomei